Há alguns dias eu li a notícia de que a pré-venda do filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa foi a maior do cinema. Aliás, o filme estreia justamente hoje. Intrigada pelos motivos que tornam o Homem-Aranha esse personagem tão popular mundo afora, eu comecei uma pesquisa que me levou a algumas hipóteses. Diferente de outros super-heróis, o Homem-Aranha, ou então Peter Parker, é um adolescente. E isso é muito importante. No vídeo de hoje eu vou mostrar a relação entre esse personagem, o escritor clássico Goethe, e também o famoso livro O Apanhador no Campo de Centeio, de Selinger. Vem comigo nessa teia de relações. Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal, principalmente se você é novo ou nova por aqui. Esse é o canal da Editora Antofágica, a gente fala de livros, histórias, ficção e muito mais. Também ativa o sininho de notificação que avisa quando tem vídeo novo e dá o joinha, que é VaptVupt. O Homem-Aranha foi criado por Stan Lee e Steve Ditko em meados da década de 60. Existem algumas polêmicas envolvendo a criação do personagem, quem efetivamente desenhou e quem criou o quê. Mas elas não vêm ao caso. Em 1962, Stan Lee pensava em um novo super-herói. Ele já havia criado personagens memoráveis, como Hulk e o Quarteto Fantástico. E dessa vez, ele queria desenvolver um personagem que dialogasse com o público adolescente, que era a maioria consumidora de histórias em quadrinhos na época. Esse público jovem precisava se identificar e se ver representado nas páginas. Peter Parker é um adolescente que passa pelas experiências típicas desse período da vida. Os primeiros relacionamentos, o sentimento de inadequação, a rejeição no ambiente escolar, a dependência financeira, oscilações de autoestima e por aí vai. Quando ele é picado por uma aranha geneticamente modificada, ele fica mais forte, ganha poderes e se dá conta de que consegue perceber o movimento à sua volta com muita agilidade. Gente, o universo do Homem-Aranha é gigantesco e eu nem conheço direito. Tem muitos vilões, tramas, personagens, milhares de histórias em quadrinhos. O meu primeiro contato com o personagem foi no filme Homem-Aranha, de 2002, com Tobey Maguire no papel principal. Eu acho esse filme adorável, porque mostra Peter Parker como um adolescente bem nerd, que se sente bem deslocado e que de repente precisa aprender a lidar com seus poderes e amadurecer. É importante dizer que nesse filme, Peter Parker não tem nem pai nem mãe. Ele é criado pela sua tia May e pelo seu tio Ben. E é o tio Ben que diz aquela famosa frase. Depois eu assisti o Homem-Aranha 2, também com o Tobey Maguire. Nesse filme, os roteiristas optaram por mostrar o lado difícil de ser um super-herói. O Peter Parker não consegue chegar a tempo para assistir uma peça de teatro da Mary Jane, a garota por quem ele é apaixonado, porque tem que combater o crime. Ele não consegue ajudar financeiramente a sua tia May, porque não para em nenhum trabalho, não consegue nem entregar uma pizza no horário, porque tem que combater o crime. Olha, ser jovem não é fácil. Ser jovem e o Homem-Aranha aí é para poucos mesmo. Eu parei nesses dois primeiros filmes, mas depois vieram vários outros, com Andrew Garfield e com Tom Holland, que é o ator que interpreta o Homem-Aranha até hoje. Aliás, existe uma discussão acalorada na internet sobre quem é o ator que melhor interpreta o personagem. Se vocês gostam de algum entre eles, em especial, pode comentar aqui embaixo, quero saber. O fato é que o Homem-Aranha é um adolescente e isso explica, em parte, o sucesso dele. Nos filmes que eu assisti, eu vi um super-herói, mas eu também vi um jovem amadurecendo, descobrindo mais sobre si próprio e sobre o mundo, deixando um pouco de lado o que os outros pensam dele para descobrir o que ele tem de único. E também um jovem que começa a pisar no mundo adulto e não pode deixar de lado as responsabilidades. Pensando nessa característica do personagem, eu me lembrei de um gênero literário que também mostra jovens em formação, o famoso romance de formação, ou então Bildungsroman. Aliás, sempre que eu pronuncio essa palavra alemã, eu tenho a impressão que a minha língua vai dar um nó. Vamos entender rapidamente o que ela significa. A primeira parte dela, Bildung, se refere a várias ideias, como formação do caráter e também processo que vai aperfeiçoar o indivíduo. O termo também traz a ideia de educação, de aprendizagem. A segunda parte, Roman, tem a ver com a forma literária do romance. Então, um romance de formação mostra um jovem que vai passar por esse processo de formação do caráter, de amadurecimento. O Bildungsroman está ligado ao surgimento da burguesia na Europa, nos séculos 18 e 19. E fala, então, desse processo pelo qual o jovem passa para finalmente encontrar o seu lugar no mundo. Os primeiros romances de formação foram escritos na Inglaterra e na Alemanha. E o mais famoso dele se chama Os Anos de Aprendizado, de Wilhelm Meister, de Goethe, e foi publicado em 1795. Wilhelm Meister é o jovem que dá nome ao livro. E a gente vai acompanhar vários anos da sua vida. Para Goethe, o amadurecimento de um jovem tem a ver com os encontros que ele tem ao longo da sua trajetória. E é por isso que a gente acompanha vários desses encontros. Wilhelm Meister é filho de comerciantes, apaixonado por uma atriz, e vai aprender muita coisa ao longo desses vários anos. Se alguém por aqui quisesse aprofundar nesse tipo de história, eu sugiro o livro Romance de Formação, do pesquisador italiano Franco Moretti. Essa obra é um livro de crítica literária, teoria literária, que vai falar especificamente das características do romance de formação europeu. Foi nesse livro que eu descobri isso que eu já contei para vocês, que o romance de formação está ligado ao surgimento da burguesia no início da era moderna, lá na Europa. E é por isso que esses jovens não pertencem nem à aristocracia, nem às classes mais populares. Eles estão ali, no meio. O Franco Moretti cita como exemplos Elizabeth Bennet, de Orgulho e Preconceito, e também o jovem Julian Sorel, do romance O Vermelho Negro, de Stendhal. A juventude torna-se, assim, para a cultura moderna, a idade que concentra em si o sentido da vida. É a primeira coisa que Mephistófolis oferecerá a Fausto. Pois é, atire a primeira pedra quem nunca invejou, mesmo que de leve, os jovens. O romance de formação, então, mostrando um jovem que vai amadurecer e conhecer mais sobre si próprio e sobre o mundo, acaba mostrando também um pouco do contexto histórico em que ele vive. Nossa, gente, mas vamos combinar que Bildungsroman mais parece um palavrão e que o calhamaço de mais de 500 páginas do Geth não parece lá muito atrativo. Eu sei. Mas provavelmente você já leu ou assistiu algum filme que derivam dessa tradição. Provavelmente você já escutou a expressão histórias do tipo coming of age, ou seja, histórias de amadurecimento. Na literatura, alguns exemplos clássicos são Jane Eyre, de Charlotte Bronte, e Grandes Esperanças, do Dickens. No século XX, uma das histórias mais famosas de amadurecimento é o livro O Apanhador no Campo de Centeio, do americano Salinger, publicado em 1951. O protagonista é Holden Caulfield, um adolescente de 16 anos que é expulso do internato onde estuda porque é reprovado em todas as matérias, simplesmente todas as matérias. Antes de contar para os seus pais e receber uma bela de uma bronca deles, ele resolve sair pela cidade e pensar um pouco na vida. Ele gasta todo o dinheiro que ele tem ali com ele e é dia, o momento de contar para os pais que é um belo de um desajustado. Ele vai atrás de um antigo professor, de uma ex-namorada e também da irmã caçula. Tudo isso enquanto perambula pela cidade e critica a sociedade americana. O Holden se rebela contra tudo. Ele acha a escola, o mundo, os empregos, a sociedade americana, tudo a maior babaquice. Ele critica, mas também não pensa muito em transformar a sociedade. Mas afinal, do que ele gosta? Além de gostar da sua irmã caçula de 10 anos, ele tem apreço por um irmão seu que já morreu. Ou seja, ele é apegado ao passado. E é por isso que alguns especialistas dizem que Holden é um adolescente que tem medo de se tornar adulto, porque ele está preso no passado. O livro fez muito sucesso nos Estados Unidos, quando foi publicado, e até hoje apaixona muitos leitores. A professora de letras da USP, Maria Elisa Sevasco, diz que Selinger inventou a experiência da adolescência na literatura. Foi ele que disse, olha, o tema da adolescência merece sim ser representado. No cinema, há diversas histórias do tipo Coming of Age. E alguns exemplos famosos são Maria Antonieta, de Sofia Coppola, Lady Bird, de Greta Gerwig, Moonlight, de Barry Jenkins, e o brasileiro Cidade de Deus, que mostra o amadurecimento do jovem Buscapé. Todas essas histórias são diferentes, mas elas têm algo em comum. Os protagonistas, no começo, são jovens em geral, imaturos, ingênuos, que conhecem pouco sobre a vida. Durante a sua jornada, eles vão amadurecer, conhecer ao mesmo tempo mais sobre si próprios e sobre o mundo, e vão precisar assumir responsabilidades do mundo adulto. Bom, voltando ao Homem-Aranha, que foi quem me deu a ideia desse vídeo, é claro que o sucesso do personagem não se deve exclusivamente ao fato dele ser adolescente, mas eu acho que isso contribui muito. Tem algo comovente em ver um super-herói, ou seja, um personagem com poderes e que combate o crime, sofrendo com as dúvidas dos adolescentes, com os amores, com os relacionamentos enrolados, e com todo esse turbilhão de sentimentos tão próprio dessa época. Amadurecer é um processo inevitável. Todo mundo, mais cedo ou mais tarde, precisa se responsabilizar por suas escolhas, ao menos parcialmente. Na nossa vida, a juventude tem fim, mas na arte, não. Ela sempre será representada nos livros, séries e filmes. Agora eu quero saber se existe alguma história do tipo coming of age que é a sua preferida. Me conta aqui embaixo nos comentários. Também quero te convidar para seguir o Instagram da Antofagica e o meu pessoal, Livi Piccolo, onde eu sempre falo de filmes, livros, séries, divido as minhas pesquisas e muito mais. A gente se vê na próxima quinta-feira, finalzinho de ano, com mais um vídeo. Tchau! Tchau!